E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo de puxada aqui, ó Nas casinhas, colheira do Braddock tá aqui Colheira do parceiro Pedro que chegou ali agora Colheira do Caníbal Colheira do Ronaldo ali, ó, Tui Tui Mandando ver A pardinha do Quebrada ali, ó Arrebentando É isso aí, vou gravar a galera aí Também de cima ali, a colheira do Pipãozinho do Kennedy Vamos nessa galera O Braddock aí, ó, tá batendo firme A providência de Deus naquela subuação que elas mais precisam dar A presidência de Deus na sua subuação Se a providência de Deus também vai acontecer na nossa vida Vem com alguém dentro do apoio Que nós precisamos de Deus Deus não confiará mais A partir do momento Ele confiará O nosso fundo O nosso fundo Aquilo poderoso que eu vou chamar É isso aí galera, vamos ver a colheira do Ronaldo agora Colheira do Tui Tui do Ronaldo aí, ó Show de bola galera Tá comendo a sementeira Tá meio devagar perto disso Mas tá desde de manhã aí, batendo firme Eu vou botar um supeitão na mão da coleirinha, eu faço ela balançando para a região lá Aí galera, ó Aí galera, ó, a colheira Caníbal E o Pedro Chegar lá e... Muito bonito, hein, mano, ó Muito bonito Colheira de fibra Canta rápida, sequenciada Canta rápida E aí Eu vou botar uma sementeira Canta rápida Nela, mano Tá até que eu não fiz Vou botar uma sementeira Dê uma sementeira 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 É uma sementeira O cara falou que é... O outro ele falou que tem meio dúvida. Falou que é a cima de golas. Pra mim, eu acho que essa coelhinha era de gaiola. Eu peguei lá em cacau pra lá chegar lá. Hã? É mágica? A coleira do Fabinho aí. Deu 10 horas e a bicha começa a cantar, hein? Cacca, porção de batata frita. Essa aí só canta depois que bate o ponto. Nós também estamos pedindo pra essa festa de Santa Clara arrecadação de frango, né? Como a dona Lina falou, a comunidade de Santa Clara também trabalha conosco. Então quem puder fazer uma doação, né? Nós agradecemos, pode estar procurando a gente também. Hoje nós ainda temos bolo e o pão, né? Quem quiser, nós estaremos ali no fundo para quem quiser comprar. E nós estamos naquela campanha de evangelização de trazer mais um irmão para o Senhor. Então convide um vizinho, um amigo, um familiar seu que ainda não conhece a nossa comunidade pra participar conosco, participar da missa e nos comunique, né? Olha, hoje eu trouxe tal pessoa. A coleira aí com o coração gelado do Pedro também. A coleira aí com o coração gelado do Pedro também. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Grande saudade do Pedro na Paz de Cristo. Que Canapá constitutional é o vídeo para quem quiser ou nem Har oresso do Pedro. Como a dona Lina falou e, eu trouxe tal pessoa. I Bunda em Ana Lina foi tal pessoa, né? Não entende como é o que quer ser. coleiro rápido também, show de bola olha o coleiro mec aí galera está cantando, friozinho mas está dando uns cantinhos assim está voltando galera, está foda de mexer não estou acertando a mão com ele estou fazendo vá mexida, levando no solto é um coleiro difícil de mexer mas é um coleiro que promete é um coleiro que vocês já conhecem o mec é o xodó da casa coleiro mec olha o carrinho o irmãozinho aí do meu parceiro, do Kennedy está dando uma esquentadinha falei falei tem que ver pimpãozinho show de bola zel zel, só que está frio ainda, está voltando muda agora já o bicho abre o canto é assim mesmo galera, tem que ir puxando lógico que não deixar perto, deixa só passarinho meio distante para ir acostumando que nem eu faço com o mec cada vez que ele vem ele canta mais é isso aí tem que ir acostumando passarinho já porque quando ele voltar ele já está no meio já, está acostumado já, entendeu? show de bola pimpãozinho do peito amarelo parece ser um passarinho já meio meio velho pelo rosto, mas as costas ainda está verde não dá para saber é isso aí, vamos lá para o próximo coleiro a pardinha aí do quebrada está trazendo aí para pegar o canto das nossas coleiras aí coleira pardinha já está cantando bem já show de bola galera está no zoom pensa em uma pardinha mansa, mano, que vem comer na mão essa daí é boa, hein treinada pelo quebrado, hein, mano show de bola e aí galera, beleza? esse foi o vídeo quem é inscrito no canal já deixa o like quem não for inscrito se inscreve ativa o sininho aí, galera porque tem muita gente no canal mas só que ninguém está ativando o sininho aí não está chegando os vídeos, entendeu? ativa o sininho que o vídeo chega é nóis, tamo junto, valeu